Olá, seja bem-vindo ao Caminho para a Casa Branca, um programa que explica tudo sobre as eleições americanas e uma produção da Exame e da Gauss Capital. Há duas semanas, Kamala Harris assumiu a candidatura democrata e mudou os rumos da eleição de 2024. Neste programa, vamos analisar como essa troca na chapa democrata já pode ser avaliada nas pesquisas. Eu sou Rafael Balaga, repórter de mundo da Exame e falo aqui direto de Chicago, cidade que vai receber a convenção democrata neste mês de agosto, a partir do dia 19. E para comentar esse momento da eleição americana, recebo aqui, como sempre, Maurício Moura, sócio do Fundo Zaftra da Gauss Capital e professor da Universidade George Washington. Maurício, bem-vindo ao programa. Boa tarde, boa noite, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, Luciano, Rafael. Valeu também, Maurício, e também recebemos Luciano Pado, editor de macroeconomia da Exame, que fala direto de São Paulo, dos estúdios da Exame. Bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, Rafael, é um prazer sempre estar aqui e voltar a esse podcast que já é um sucesso. Bom, e antes de começar a conversa, sempre faço convite para você seguir o canal da Exame no YouTube e temos também um canal de notícias das eleições americanas no WhatsApp. O link para esse canal está aqui na descrição do vídeo do YouTube e você também pode encontrá-lo procurando por eleições IWA na lista de canais do WhatsApp. E abrindo a conversa aqui, Maurício, faz duas semanas que a Câmara assumiu a candidatura democrata depois do presidente Joe Biden desistir, um movimento ali um pouco abrupto, né? E a gente já tem alguns números sobre os efeitos dessa troca, né? Mas queria que você começasse falando o que mais chamou a sua atenção nessas primeiras duas semanas de campanha da Câmara. Pô, várias coisas. É difícil até elencar, né? Mas vou começar pela mais óbvia, né? Eu acho que chamou a atenção de todos aqui em Washington foi a capacidade de aglutinação que ela teve logo que o Biden a endossou. Logo que o Biden saiu, a endossou. Ela praticamente em 24 horas garantiu a candidatura dela, né? Ela fez uma ação muito proativa de chamar apoio, ligou para muita gente num período curto de tempo. E foi impressionante como um dos medos do Partido Democrata, do Biden, sair, e isso eles falavam aqui abertamente em Washington, era desunir o partido em relação a ter uma briga interna para decidir quem fosse candidato e até eventualmente ter uma convenção aberta, que era um trauma que eles têm em 68, uma convenção também em Chicago, foi uma convenção aberta e foi um desastre para os democratas. Mas isso não aconteceu. Ela, primeiro, acho que o maior destaque, ela conseguiu aglutinar uma força em torno da candidatura dela. O segundo ponto, que é incrível, gente, é a capacidade que ela teve de levantar recurso nesse período. Foi uma arrecadação recorde, e mais importante do que isso, a maioria, mais de 70% do volume foi de primeiros doadores, de doadores pequenos, ou seja, gente que realmente se engajou na campanha, né? E é um excelente sinal de, quanto mais doadores pequenos e novos uma campanha tem, mais é um sinal de que ela está dialogando com gente nova, está trazendo... E também foi até... E aí, batendo na campanha do Trump, né? Como ela conseguiu desconcertar a narrativa e a organização da campanha do Trump. Está acontecendo uma coisa muito interessante agora, eu vejo os comerciais do Trump aqui na Virgínia, onde eu moro, né? E os comerciais continuam com uma narrativa disciplinada, de bater na gestão Biden, na gestão Harris, do desastre que foi a questão da imigração, na inflação. Só que as declarações públicas do Trump e do Vance não estão dialogando com o que a campanha está colocando no ar. Então, assim, isso claramente mostra que a Câmara, apesar de que a gente tenha ouvido lá na convenção, né? Vocês estavam lá também, a gente ouviu que muita gente esperava que fosse a Câmara, o próprio Trump insuniou isso no discurso dele, mas o que a gente está vendo é que a campanha do Trump meio que se perdeu entre o que eles estão fazendo publicamente e o que a campanha está botando no ar aqui. Isso é um sinal de que realmente acho que eles não estavam plenamente preparados para enfrentar a Câmara. Agora, como eu falei, o que mais me surpreendeu foi a aglutinação rápida e a capacidade dela de mobilizar recurso num espaço curto de tempo. Eu queria aproveitar e pegar uma carona do que o Maurício falou, Rafael, e talvez chamar a atenção do nosso espectador, do nosso ouvinte, para a dimensão do que a gente está vivendo nos últimos 25 dias. A gente saiu de uma campanha morna, uma campanha que caminhava para ser uma reedição de 2020, com argumentos antigos, com candidatos antigos, discussão sobre Biden muito forte, e a gente teve uma sequência avassaladora, um terremoto no cenário político eleitoral americano, que talvez não tenha precedente recente, mas de que você teve no dia 13 um atentado ao presidente Trump, e que ele escapou por um milímetro. Então, falando sempre aqui do ponto de vista de comunicação e do dinamismo da coisa, ele sai desse momento com uma espécie de martirização sobre ele. A gente estava em Milwaukee e a gente acompanhou aquele momento, aquele ímpeto que existia no Partido Republicano de que ali estava dada a coisa. A gente sempre tentou botar a bola no chão, dizer que não é bem assim, mas realmente era uma euforia. Isso foi caminhando até que no domingo seguinte, após muita conversa, muito vazamento na imprensa, o Biden deixa a campanha e o ciclo de notícias se inverte e passa a ser democrata. E a Câmara, a nossa dúvida quando a gente fez a última live, que a gente falava sobre a Câmara, era se ela teria esse apoio, se ela teria, se ela conseguiria dirimir as dúvidas em relação a ela. E ela não só conseguiu, como conseguiu com muita ênfase, trazendo... A Câmara, nesse período, ela virou Brett, né? Ela teve arrecadação histórica. Então, ela acabou meio que deixando um pouco de lado a narrativa do Partido Republicano, que estava muito forte e o momentum agora, nesse pêndulo, tende muito mais para os democratas, né? Eu acho que é um pouco desse mergulho que a gente vai tentar fazer hoje aqui para tentar botar a bola no chão do que é momentum, do que é ímpeto e do que é realidade para as eleições. Eu só queria fazer essa pequena digressão para a gente não perder de vista que a gente está num processo muito dinâmico, que cada semana parece um mês. Exato. A gente está aqui dentro de janeiro acompanhando as eleições, né? Com programas semanais, quinzenais, e realmente foram meses mais ou menos tranquilos até que em julho tudo aconteceu. E o Maurício falou de dados de doações, né? Ou seja, a Câmara disse que superou 300 milhões de dólares em doação no mês de julho, né? Depois de ter confirmado a candidatura, que seria mais ou menos o dobro do que o Trump conseguiu no mesmo período. E a gente falou aqui também no programa, que ainda valia algum tempo, né? Para que as pesquisas mostrassem de fato esse efeito Câmara. E como o Maurício lembrou, muita gente não tinha uma opinião sobre a Câmara, porque ela ficou durante o mandato de vice numa posição um pouco escondida, né? Ela não teve grandes bandeiras, não apareceu tanto. O Biden era sempre a cara do governo, né? Mas aí o Maurício separou vários números aqui para a gente, para mostrar um pouco do que as pesquisas já dizem, né? Sobre os efeitos da Câmara ter virado a candidata. O primeiro dado que a gente traz aqui é a soma da visão favorável e desfavorável em relação à Câmara Harris. A Câmara tinha uma aprovação positiva no começo do mandato, em 2021, mas depois do meio de 2021 para frente, sempre teve posição, a posição desfavorável sempre foi maior do que a favorável. Só que nos últimos dias houve um leve aumento das pessoas que a consideram que tem uma visão positiva sobre ela, né? Que está em 42,4% de aprovação, número que subiu 6,6% aí nos últimos dias. Só que a maioria ainda tem uma visão negativa sobre ela, que são aí 49,1% do total, segundo o levantamento do site 538. E, Maurício, como que você vê essa subida da visão da aprovação da Câmara? E, enfim, se isso já é fruto da campanha dela, dessa troca de candidatura? Bom, só queria a primeira coisa comentar que esse é um dado que mostra como a coisa vai ficar mais apertada para o Donald Trump. Porque lembra que a gente tinha a aprovação do Biden na casa dos 40 pontos e a desaprovação na casa dos 55. A gente tinha uns 15 pontos aí para o Biden. O Trump, no mesmo agregador, é importante dizer que esses números são um agregador de diversas pesquisas, tá? E a nossa fonte é o site 538. Então, esse mesmo agregador para o Trump está mostrando o Trump com desfavorável com 52% e favorável com 43%. Ou seja, está muito similar aos números da Câmara. E aí, por que eu digo que começa a complicar para o Trump? Primeiro porque o Rafael mencionou corretamente, ela teve uma melhora de percepção justamente depois que ela lançou a candidatura dela, né? Então, obviamente, ela aumentou aí a sua base favorável e ela, por outro lado, não aumentou a base desfavorável, porque também houve uma campanha do lado republicano para tentar, obviamente, desmerecer a figura dela. Então, assim, esse dado é muito interessante. Por outro lado, gente, é importante dizer que, mais uma vez, a gente entra numa campanha com os dois candidatos com mais desfavorável do que favorável. Então, mais uma vez, a gente vai fazer uma conta aqui de quem tem a maior rejeição e quem vai conseguir mobilizar maior rejeição para aparecer para votar contra o outro lado. Então, assim, a essência da coisa, ela não muda. O que muda é, obviamente, agora a gente tem uma disputa, porque a condição do Biden, ela estava se deteriorando. E, mais uma vez, é importante lembrar, nenhum presidente foi reeleito com menos de 51% de aprovação, o Biden tinha 40%. O próprio Trump não foi reeleito com 43%. Ela tem só com 42% agora, quase, de aprovação, só que a curva está ao contrário. Ela melhorou, diminuiu a desaprovação e aumentou a aprovação. Ou seja, por outro lado, os números dela são muito semelhantes com os números do Trump. Então, a gente vai, na verdade, discutir na margem quem consegue mobilizar mais o sentimento de rejeição. Esse eu acho que é o dado mais importante desse gráfico. Quer dizer, então, Maurício, para ficar em linha com o que disseram todos os dados até hoje, ela teria que conquistar aí uns oito pontos percentuais a mais aí de pessoas que veem ela de forma favorável. Justamente. A gente vai ter, pela primeira vez, talvez, pela segunda vez, a gente vai ter um candidato eleito mais rejeitado que aprovado. Mas, obviamente, que ela melhorar essa rejeição dela é fundamental para, justamente, mobilizar as pessoas para saírem para votar. Então, porque, assim, até, por incrível que pareça, os números dela são bem semelhantes aos números do Trump. Uma outra pergunta. Você acha que esse é o teto potencial dela ou tem algum espaço para crescer ainda? Eu acho que espaço para crescer, obviamente, eu acho que ela... a grande questão é se ela vai conseguir fazer com quem não goste do Trump gostar dela. Essa é a pergunta que tem que ser feita. E acho que o espaço de crescimento da campanha dela, em termos de voto, é justamente no antitrampismo, né? Que o que o Biden estava... o que estava acontecendo com a coalizão do Biden, que foi vencedor em 2020, é que ela estava se desmanchando, né? Mas o Biden ganhou uma eleição em função do antitrampismo. É importante dizer isso, né? A primeira eleição dele foi... Então, a questão é como é que ela vai se comportar, como que ela vai avançar no antitrampismo. E o Partido Democrata me fala... quando você conversa com as fontes do Partido Democrata, eles dizem que o cálculo eleitoral dela é quantos votos ela vai perder em relação ao Biden com homens brancos acima de 50 anos, versus quantos votos ela vai ganhar no eleitorado jovem, latino e afro-americano. Essa é a equação da Kamala Harris. E aí a gente vai ver os resultados principais daqui a pouco, mas a conta que eles estão fazendo é essa. Outro dado aqui que o Maurício trouxe para a gente foi uma comparação sobre como estava a aprovação dos vice-presidentes nessa mesma época do mandato, que seria a metade do quarto ano de governo. E aí os dados aqui mostram que a Kamala tem talvez o pior número dos últimos 20 anos. Fazer uma soma entre aprovação e reprovação. Esse saldo aí fica negativo em 17%, né? Para a Kamala Harris, a pior do que o Mike Pence, que foi vice de Trump, com 8%. O Biden tinha 5% de saldo negativo, né? Quando era vice-presidente no governo Obama e no ano 2000, tem um dado interessante que o Al Gore, né? Que foi vice do Clinton nos anos 90 e tentou disputar presidência em 2000 e não ganhou, ele tinha 30% de saldo positivo de aprovação. Ou seja, mesmo ele estando, tendo uma boa aprovação do público, o Al Gore não conseguiu se eleger em 2000. E agora a Kamala tem esse desafio, né? De conseguir se eleger presidente. Mesmo vindo aí com um saldo, né? De reprovação muito alto. E Maurício, quais são as razões, né? Para que essa reprovação da Kamala seja tão alta, na sua opinião? Bom, em primeiro lugar, vamos fazer um resgate histórico, que eu me lembro quando eu cheguei em Washington, o Dick Cheney era considerado um dos vice-presidentes mais mal avaliados da história. E ele tinha um saldo positivo nessa relação em aprovação menos reprovação, né? Tanto é que nunca se cogitou o Dick Cheney se candidatar a ser sucessor do Bush, né? O candidato do Partido Repúblico em 2008 foi o John McCain. Você vê como a polarização esmagou isso, né? Hoje, se algum vice-presidente tiver um saldo positivo de 10% de aprovação, ele realmente vai ser um dos políticos mais populares dos Estados Unidos, né? Em relação ao Al Gore, o Al Gore ganhou a eleição no voto popular e perdeu a eleição no colégio eleitoral numa coisa altamente polêmica, que foi a não recontagem dos votos na Flórida, né? Enfim, essa história todo mundo conhece. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, tem várias correntes sobre isso. A primeira é de que não existe vice-presidente bem avaliado em governo mal avaliado. Essa é a primeira premissa. E o Rafael mostrou bem lá na curva de desfavorável e favorável da Kamala, ela justamente começou a ter mais desfavorável quando o governo do Biden também começou a ter mais reprovação do que aprovação. Então, obviamente, que isso é consequência também. E os números do Mike Pence também são números negativos, que também era um governo mais reprovado, o governo do Trump, do que aprovado, né? Com o Mike Pence, ainda tinha a derivada de que tem muito trumpista que não gostava do Mike Pence. Enfim, é... Então, o fato é que ela carrega a avaliação da gestão do governo, né? E, assim, em outras épocas, esse tipo de avaliação do vice-presidente basicamente inviabilizaria ele ser candidato, como aconteceu com o Dick Cheney. Lembrando que a gente teve vários vice-presidentes, né? Que acabaram virando candidatos, né? Alguns foram derrotados, né? Assim, uma história recente, o Richard Nixon, em 1960, perdeu pro Robert Kennedy... Pro John Kennedy, perdão. E ele tinha uma avaliação melhor do que a Kâmara tem agora, como vice-presidente do Eisenhower, né? O Lyndon Johnson, ele assumiu a vice-presidência, depois ele concorreu como presidente, então não conta muito. A mesma coisa do Gerald Ford também, quando saiu o Nixon. Agora, a gente teve, no caso, vencedores, o George Bush Pai, que era vice-presidente do Ronald Reagan, e tinha uma avaliação melhor do que essas que você viu aí. A gente teve, obviamente, o Biden, né? Mas o Biden concorreu, ele não era vice-presidente mais, então ele concorreu, como eu falei pra vocês, numa nova era, que é a era do anti-trampismo, né? Então, assim, é muito louco, porque esses dados da Khamara inviabilizariam ela em qualquer época da política americana, mas hoje, como eu falei pra vocês, o que vai contar é a capacidade dela mobilizar quem não gosta do Trump. E, obviamente, o que vai puxar pra baixo, e já tá puxando pra baixo, é justamente a avaliação negativa que o governo do Biden tem. Só um comentário, né? Essa queda em 2021 acontece depois do Afeganistão, né? Naquele momento que o Talibã retoma o poder, os Estados Unidos têm uma saída muito caótica do país, né? E aí, enfim, a pontaguarda do Biden cai ali, e nunca mais, né? Nesses três anos, e quase três anos já depois, ainda não conseguiu se recuperar. E aí, seguindo os dados aqui, a gente tem os números por estados, né? A gente sempre fala aqui no programa que a eleição vai ser decidida em seis estados principais, né? Os in-states, e a gente tá trazendo aqui a lista de como tá, como a mudança, né? De candidatura afetou cada um deles. Vou pedir pro pessoal colocar na tela os dados, por favor. A gente começando aqui pelo Arizona, que onde mostra que Kamala passou ali... Tá um cenário... Cada pesquisa mostra um dado, ou seja, o segundo a Bloomberg Morning Consult, a Kamala tá à frente com 49%, Trump com 47%, e no Emerson College, o contrário, Trump à frente e Kamala atrás com 44%. A gente tem na Bloomberg um empate técnico, né, Rafael? Estatisticamente, eles estão iguais, e no Emerson College, o Trump tá à frente acima da margem de erro. Então, a gente tem uma situação pro-Trump no Arizona, mas lembrando que, comparado com o Biden, isso é uma mudança bastante significativa, o que coloca o Arizona no jogo novamente, né? Tem uma questão também das datas, né? Porque o Emerson College fez a pesquisa em 22 e 23, né? Logo no dia seguinte, após a Kamala assumir, e a Bloomberg fez três dias depois, né? Essa diferença de dados é muito relevante, na sua opinião, Maurício? É, sempre relevante, pelo menos, é que as coisas acontecem muito rápido, mas, de qualquer maneira, as duas já pegam o pós-existência e a pós-candidatura dela, né? Enfim, eu acho que a grande mensagem aqui é que o cenário do Arizona era muito favorável contra o Trump contra o Biden, agora eu acho que ainda continua favorável com o Trump, mas, obviamente, agora a gente vai ter uma disputa no Arizona, né? Lembrando que a gente vai falar mais pra frente, mas um dos potenciais candidatos a vice-presidente da Kamala é o Mark Kelly, que é o senador pelo Arizona. Sim, ele vai falar que o Arizona é um estado muito afetado pela imigração, né? Que é um dos temas que o Trump mais cita na campanha. E eu só queria dar um dado, o Mark Kelly, em 2022, ele teve mais cinco pontos percentuais a mais do que o Biden teve em 2020 na eleição presidencial. Ou seja, o Mark Kelly expandiu o eleitorado democrata no Arizona, tá? Isso é um dado muito importante porque mostra que, e pela figura dele, ele é um cara moderado, ele foi militar, né? A esposa dele sofreu aquele acidente, ela tomou um tiro, enfim, tem toda uma história ali. E ele é, obviamente, da ala mais moderada do partido, e ele foi melhor do que o Biden na eleição do Senado, que foi uma eleição apertada também. Todas as eleições na eleição são muito apertadas, né? Mas ele avançou o número de eleitores democratas, e você tem, acho que conta muito pra ele, eventualmente, ser o VP da Câmara. A gente vai falar disso ainda nesse programa, mas sobre quem vai ser, afinal, o vice de Câmara Harris. E pedi mais, pra colocar aí mais dados de outro estado aqui, agora a Carolina do Norte, que mostra ali, a especial da Bloomberg Consult, mostra o Trump 48 e Câmara 45. A Carolina do Norte não é um dos principais swing states, mas a gente também tá considerando ele aqui nessa análise. Só pra perguntar aqui, fazer a pergunta, eu queria perguntar pro Maurício, por que que a gente falando sempre de seis, agora teve um seis plus one, né? A Carolina do Norte é um estado que eles chamam de purple, né? De roxo, que não sabe se vai azul ou vermelho. Qual foi o racional pra gente selecionar esse dado aí, Maurício? Não, o racional veio da própria campanha democrata, que agora publicamente fala que eles vão disputar a Carolina do Norte. Eu queria fazer dois pontos aqui. A primeira é que os democratas não ganham a Carolina do Norte desde 2008, com o Obama, em 2012 o Mitch Romney já ganhou a Carolina do Norte, desde então eles só perderam. As eleições estaduais têm sido mais favoráveis pro republicano, tanto é que os republicanos estão numa batalha de mudar, redistribuir os distritos lá na Carolina do Norte. Por outro lado, é importante dizer que o perfil da Câmara, né? Tem um eleitorado afro-americano bastante relevante na Carolina do Norte, e eles acreditam que tem jogo ali. O Biden perdeu por um ponto e meio na Carolina do Norte. Eu acho que é um wishful thinking ainda gastar recurso lá, mas enfim, do lado democrata eles dizem que isso tá em jogo, e essa pesquisa, que foi uma pesquisa que saiu aí nesse período, corrobora essa tese aí deles que tem disputa lá. Seguindo mais um estado, agora a Georgia, né? A Georgia é a situação de empate, empate pleno, né? 47% pra cada um dos dois, segundo a Bloomberg, e o Emerson College, empate técnico ali, colocando 48% pro Trump e 46% pra Câmara. E a Georgia é outro estado, né, que o Maurício tem falado, que volta pra disputa com mais força agora, com a troca de candidatura, certo? Certíssimo. Na verdade, a Georgia, na verdade, eu tava dando a Georgia como perdida pro Biden, lembrando que o Biden ganhou por 11 mil votos, né, famosos, 11 mil votos que o Trump pediu pra encontrar. Agora, a Câmara, ela tem um eleitorado afro-americano bastante relevante na Georgia, principalmente na região de Atlanta, ali, onde tem muito voto. E os democratas acham que a Câmara vai conseguir mobilizar esse eleitorado como o Obama mobilizou, como a Stacey Abrams mobilizou, né, que ela quase foi governadora duas vezes. Então, o sentimento anti-Trump ter uma afro-americana, uma mulher negra no topo do ticket, fez com que o entusiasmo em relação ao Georgia aumentasse bastante. E eu acredito mais na disputa da Georgia do que na disputa do Arizona, gente. Eu acho que a Georgia é a cara da Câmara e eu acho que o que o Biden não mobilizava na Georgia, ela tem todo o potencial de mobilizar. E lá na Georgia não depende da escolha do vice, né, é importante isso, né? Depende da escolha do vice pra ela poder disputar lá. Porque não teria nenhum vice do Estado naquela disputa, seria isso? Mas eu acredito que voltou a... vai haver disputa na Georgia, vai ser pau a pau que nem em 2020. Assim, inclusive, tanto o Trump quanto o Câmara foram, né, pra planta nos últimos dias fazer campanha lá. Seguindo aqui a lista, vamos agora para Michigan. Michigan é onde uma pesquisa mostra o maior ganho de Câmara, né? A pesquisa da Bloomberg, dos dias 24 a 28, mostrou Câmara com 53% contra 42% de Trump. Outras pesquisas já mostram um cenário mais empatado, né? A Fox News mostra um empate com 49% entre os dois. E o Emerson College mostra a Trump com 46% e Câmara com 45%. Então, nisso, dá pra dizer que a Câmara disparou em Michigan? Não, disparar não. Mas o que eu vou achar... Eu tô bastante otimista em relação ao lado democrata no Michigan. Primeiro porque, obviamente, ela melhorou nas pesquisas, os resultados que vocês estão vendo aí. Mas é importante dizer que o Michigan... A Hillary Clinton perdeu o Michigan, perdeu por poucos votos, né? A gente tá falando aí de 10 mil votos, 12 mil votos que ela perdeu. Mas desde então, a Gretchen Wittner, que é a governadora democrata do Michigan, já se reelegeu duas vezes. Os democratas elegeram o senador pelo Michigan. O Biden ganhou no Michigan. Então, eu acho que o Michigan tava desmobilizado. E tem uma coisa muito importante que a gente vem falando aqui. Tem 250 mil eleitores árabes e americanos no Michigan que votam massivamente democratas e votaram contra o Biden nas primárias. Lembra, Rafael? E ter esse grupo mais mobilizado em relação à Câmara pode fazer a diferença. Eu acho que, nesse momento, eu acho que, dos estados aí do Blue Wall, talvez o Michigan seja o que tá melhor encaminhado pra Câmara, viu? Então, assim, é porque remobiliza esse grupo árabe-americano, o histórico de resultados dos democratas é muito positivo no Michigan. Então, eu acho que, talvez, dos estados ali do Blue Wall, isso é o que tá pendendo pro lado democrático. Não à toa, né, Rafael? Você vai a um comício da Câmara em Detroit, né? Exato. Semana que eu vou pra Michigan, né? Fazer reportagens pra exame lá. A gente vai a dois dos principais condados em disputa no estado, um deles, a região de Grand Rapids, onde vai ter uma eleição primária local na terça-feira, uma eleição primária pra definir aí os candidatos a prefeito de algumas cidades, deputados estaduais, senadores estaduais. E, na quarta-feira, a Câmara faz um comício em Detroit, na quarta-noite, e a exame vai estar lá acompanhando. A gente vai pra lá, lixe, na semana que vem. Grand Rapids foi também onde o Trump fez comício logo após a convenção republicana, né? Exato. Ele fez o comício na quinta, né? Na quinta, na convenção republicana, e dois dias depois foi pra Grand Rapids, até porque há uma proximidade entre as duas cidades, né? Você cruzando o lago Michigan, você chega em Grand Rapids, saindo de Milwaukee. E foi lá que o Trump fez sua volta, mas acho que vale um comentário que o Trump tem feito só comícios em lugares fechados, né, depois do ataque que sofreu no mês passado. Naturalmente, eu tô falando isso só pra situar o eleitor que acaba sendo muito parecido, nesse sentido, com a eleição brasileira. Você tem poucos recursos pra um país muito grande, então você foca estrategicamente aonde você acha que as campanhas, né? A gente ouviu do Chris Tivita, Lativita, que é o estrategista do Trump, que os recursos, eles têm que ser aplicados pro melhor custo-benefício eleitoral, né? Então, mostrando que esse condado particular, o Michigan e algumas outras regiões vão ser ali o alvo dos candidatos, né? Tem sido, né? Eu tenho acompanhado a agenda aqui e eles estão basicamente nesses estados do Blue Wall, né? Muito Wisconsin, muito Pennsylvania, muito Michigan e Geoagia também, né? Cortei o Marissa, desculpa. Não, totalmente. É impressionante como esses estados são relevantes, né, Rafael? O eleitor desses estados tem um peso, assim, incrível nessa eleição, né? Porque o que se vai gastar de recurso dos dois lados desses estados, eu acho que vai ser recorde, assim. Enfim, é incrível. É como esse sistema americano privilegia alguns eleitores em detrimento de outros. Sim, e por outro lado, ele dá mais foco em estados que talvez a gente não estaria falando, né? Tipo Wisconsin, Michigan, se não fosse esse modelo americano. E, de fato, até tive uma conversa com o setorista democrático essa semana, ele deu uma revista coletiva para os jornalistas aqui, e ele dizendo que a ideia é justamente essa, né? Em vez de pesado, especialmente na Georgia, né? Tanto em dinheiro, quanto em voluntários, quanto em eventos, porque é o que eles acham realmente que dá para ganhar a Georgia, né? Então, eles vão botar tudo o que puderem ali. Chegamos em Nevada, um dos principais 20 states aí, pesquisa apenas da Bloomberg, apontando praticamente um empate técnico com Kamala, 47, e Trump, 45. Maurício, como que você vê a situação em Nevada? É, é importante dizer que a gente tem uma pesquisa só em Nevada, né? Mas eu acho que, do ponto de vista da narrativa, Nevada é, obviamente, um estado que pesa bastante a questão de inflação e de imigração. Mas, por outro lado, é claro que... E Nevada também, é importante dizer, é um estado que os democratas têm recorrentemente, tendo tido vitórias importantes. A última foi, por exemplo, a senadora, em 2022, que foi eleita na eleição majoritária. E, obviamente, é importante dizer que o Biden ganhou lá, enfim. A própria Hillary ganhou em Nevada, então, o que a gente vai ter em Nevada, a partir de agora, é uma disputa, né? Vamos ver as próximas pesquisas, para a gente ter mais massa crítica aí, para saber. Mas, mais uma vez, esse primeiro sinal aqui também mostra que a gente vai ter disputa em Nevada, apesar que o espaço de narrativa que a Kamala vai ter em Nevada é menos favorável para ela do que, por exemplo, no Michigan. Bom, seguindo aqui a nossa viagem pelos estados, chegamos na Pensilvânia, onde também é um cenário muito embolado. As pesquisas mostram o Trump ligeiramente à frente, na Bloomberg tem 50% contra 46% da Kamala, a Fox News mostra os dois empatados com 49%, e o Emerson College mostra o Trump à frente, 48% e Kamala, 46%. Esse é o que faz parte aí do Blue Wall. E, Maurício, como é que você vê essa situação lá nesse estado? Eu vejo, é importante dizer que esse é o melhor resultado do Trump no período pré-eleitoral na Pensilvânia. ele ganhou a Pensilvânia contra a Hiller e não tinha esses números, ele perdeu por pouco, 80 mil votos do Biden na Pensilvânia, não tinha esses números, ou seja, ele está melhor do que nos outros anos. É um estado bastante complexo, porque ele é muito dividido, ele tem dois polos democratas, que é Pittsburgh e Filadélfia, o resto é muito trumpista, só você vê o mapa eleitoral. É um estado que tem um perfil demográfico, na minha opinião, muito desfavorável para a Câmara, tanto é que especula-se que o Jorge Shapiro, que é o governador democrata da Pensilvânia, pode ser o vice dela. E é importante dizer que o Jorge Shapiro é um fenômeno, na minha opinião, porque ele teve na Pensilvânia, mais comparado com o número de votos do Biden em 2020, ele teve em 2022 15 pontos percentuais a mais na Pensilvânia. E ele conseguiu mobilizar, além da mobilização democrata em Pittsburgh e em Philadelphia, ele conseguiu melhorar, diminuir a distância em relação aos republicanos nas cidades pequenas e médias da Pensilvânia. Então, esse é um estado que eu ainda acho que o Trump é favorito, tem muito, é o maior colégio eleitoral do Blue Wall, desses três estados, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. E eu acho que a campanha da Kamala vai ter que ralar muito para ganhar a Pensilvânia, e talvez uma das apostas que eles façam é trazer o governador Jorge Shapiro, a gente pode falar mais para frente, para ser vice. De fato, só um estado para fechar o nosso giro, que é o Scansen, sabe que recebeu a Comissão Republicana no mês passado, eu, Luciano e Maurício estávamos lá acompanhando de perto, e mostra também uma situação bastante apertada. Na Bloomberg, o Trump tem 49% e a Kamala tem 47%, Fox News mostra Trump 49% e Kamala 48% e o Emerson Collard mostra o empate dos dois em 47%. Ou seja, a gente pode dizer que a Convenção Republicana também não mexeu muito com esse cenário lá, né? É verdade, mas também quero dizer também que é o melhor resultado do Trump no Asconso, no período pré-eleitoral, ele ganhou da Hillary por pouco, perdeu do Biden por pouquíssimo, e ele não tinha esses números. Outra coisa é que o Wisconsin é um dos estados onde os institutos de pesquisa mais ficaram, nas vésperas da eleição, mais ficaram distantes do resultado. É um estado bastante complexo de fazer pesquisa, tanto é que teve um debate aqui nos Estados Unidos sobre como melhorar os resultados no Asconso, e eu ainda acho que vai ser... Hoje o Trump é favorito no Asconso. Dito isso, é importante dizer que o Asconso também, nos últimos anos, tem sido um estado que os democratas têm conseguido vitórias apertadas, mas vitórias relevantes. O Biden ganhou lá, a gente teve uma vitória de um referendo do aborto lá também, muito importante. Então, teve vitória do Senado, dos democratas. Então, assim, por outro lado, o que eu falei, o Trump está com os números melhores nas últimas duas eleições, né? São estados onde o histórico democrata recente é positivo, o mais positivo é no Michigan, depois do Asconso, mas é importante dizer que os números são favoráveis para o Trump, na minha opinião, porque ele não tinha esses números em 2020 e foi melhor, não tinha esses números em 2016 e ganhou. Então, assim, a gente tem que... O Asconso vai ser... E o Asconso tem poucas regiões onde os democratas dependem de muita mobilização em alguns locais. Por exemplo, em Milwaukee, que a gente foi, é fundamental que tenha um comparecimento gigantesco em Milwaukee para eles terem resultado, né? Então, é uma coisa bastante complexa ali, esse Pensilvânia e o Asconso, na minha opinião. E agora que a gente fez esse cenário, pessoal, dos estados, queria aquele exercício de cautela, Maurício, que a gente sempre gosta de fazer aqui. Muitos analistas estão indicando que pode ser um primeiro boom da Kamala nessas próximas semanas, em razão dessa hiperexposição dela, dessa trend que está ligada a ela. Como é que você recomenda o leitor, o ouvinte, o espectador e o próprio... uma campanha política a ler esses resultados, né? Porque o que está mostrando, de alguma medida, é uma reversão de tendência clara. A Georgia passou a voltar para a disputa e era dada como certa para o Trump. Nevada parece estar aberto de novo. O Blue Wall, também, que era a grande fortaleza tentativa do Biden, parece também estar aberto. Quer dizer, o que era certo, que eram três estados desses seis, para o Trump, já está menos certo. A Carolina do Norte, ainda um wishful thinking, parece voltar para o jogo. E tem o Blue Wall, ainda aí, que é uma grande disputa. Mas, assim, o que hoje nos mostram os números seria essa reversão de tendência. Mas, claro que esse é um retrato do momento, né? Não, totalmente. Vamos lá. Assim, você tem toda a razão. Ela teve uma super exposição. Aliás, deve ter sido muito difícil para o Trump, estar acostumado a ser ele sempre com a super exposição, e ele deixou de ser o tema, né? Acho que eu vivi duas semanas inéditas na cobertura política americana, onde não se falou tanto, falou menos de Trump. E o Trump tinha acabado de ser indicado na convenção e tinha acabado de tomar um tiro, né? Que é mais incrível ainda. Então, assim, obviamente, eu não imagino que isso vai continuar. Eu acho que os democratas fizeram duas coisas muito certas. A primeira foi que o Biden saiu logo depois da convenção republicana. Não tinha timing melhor para ele sair. Assumindo que ele ia sair pós-debate, o timing foi perfeito, né? Porque ele matou o momento da convenção republicana. E outra coisa que eu acho que eles estão fazendo muito bem é deixar a escolha do vice o mais longe possível. Primeiro porque eles estão fazendo um processo que eu nunca vi de... Que eles chamam... Não sei qual é a palavra em português, mas eles estão... Que eles estão analisando o background de todos os potenciais candidatos a vice, né? Estão fazendo tanto uma investigação minuciosa do lado do que as pessoas falaram ao longo da vida. Estão vendo todos os vídeos, todos os... Como também estão testando em pesquisa. Eu sei que os democratas estão fazendo grupo focal nos estados-chaves para ver quais são os vices e quais são as combinações. Ou seja, eles estão fazendo um processo que o Trump não fez, que é um processo profissional de escolha. E, obviamente, quando... Eu acho que quando vai acontecer... Quando sentirem que o momentum Kamala está caindo, eles lançam o vice e retomam o momentum e depois vai para a convenção. Então, eles vão ter o momentum agora até... Até a terceira semana de agosto. Dito isso, o que eu queria falar é que eu acho que as pesquisas de setembro, obviamente, elas vão dar muito mais o quadro real, porque as pessoas já vão ter acesso a quem realmente são os candidatos dos dois lados. Já vai ter passado a convenção democrata. E, por enquanto, o que a gente tira disso é que agora existe uma disputa. O Biden estava derretendo, estava diminuindo de tamanho, estava todo o ciclo de pesquisa. O Trump, inclusive, nesses três estados que você mencionou, já estava acima da margem de erro. Agora, a gente tem uma disputa. A gente tem uma... Mas eu ainda acho que o melhor retorno para os democratas ainda é o Blue Wall mais a Jorge. Assim, é... Porque... E aí... Porque é o Blue Wall, eles vão ter que escolher um vice-presidente que ajude bastante nesse Blue Wall. Então, se eles ganharem o Blue Wall, mas a Jorge acabou. Eles ganham a eleição. Então, assim, é bem isso, né, cara? Se eles perderem algum do Blue Wall, eles vão ter que compensar. Vão conseguir ganhar Arizona? Pau a pau, cara. Putz. Assim, vão conseguir ganhar Nevada? Dependendo, se perder a Pensilvânia, vai ter que ganhar dois, entendeu, por exemplo. Vão conseguir retomar a Carolina do Norte? Então, assim, começa a entrar numa moeda para cima, né? Então, do ponto de vista de lógica de retorno, ele tem que fazer uma campanha no Blue Wall, fazer uma mega mobilização na Georgia para ganhar a eleição. Do lado do Trump, ele vai... Assim, é fundamental ele flipar a Pensilvânia. Eu não consigo ver um mapa eleitoral do Trump não flipando a Pensilvânia. E o Trump recuperar o Sun Belt, né, que é Nevada, Arizona e Georgia, né? Eu acho que esse é o mapa do Trump. Flipou a Pensilvânia e levou esses três, ele é presidente. Sim, vamos entrar agora na questão sobre a vice, ou vice, né, de Kamala Harris. A campanha da Kamala anunciou que semana que vem, né, a partir do dia 5 de agosto, fará um tour já com o vice junto, né? Inclusive, esse começo em Detroit está previsto que o vice apareça. Ou seja, com isso, a decisão talvez saia já nos próximos dias. E, Maurício, o que você vê como os favoritos aí, né? Você citou alguns nomes, né, durante a gente... Quando a gente passava os dados dos estados. Mas quem você acha que está na frente para pegar essa posição agora? Bom, durante um... Eu juro que durante um tempo eu acreditei que o Mark Kelly estava na frente, o senador pela Arizona, que eu mencionei aqui. O Mark Kelly, ele é o oposto da Câmara, né? Ele é branco, obviamente. Ele tem uma agenda aí anti-armamento, inclusive pela própria tragédia que a esposa dele, que era deputada, tomou um tiro, enfim. Obviamente, deixou sequelas. Ele é um cara com histórico militar, foi, inclusive, astronauta, né? Então, assim, ele tem um perfil... E, obviamente, é o que eu falei para vocês. Ele avançou o eleitorado na Arizona em relação ao Biden, né? Então, e ele... Só que agora, o que eu ouço aqui em Washington, gente, o que eu favorito é o Josh Shapiro. E aí, o que eu ouço é que o Josh Shapiro... Eles entenderam que a Pensilvânia é crucial. Então, muita gente acha que é all-in na Pensilvânia. O Josh Shapiro mostrou nos últimos dias, nas últimas semanas, uma capacidade de ajudar no fundraising muito forte. E, obviamente, trazer grana é sempre um tema. E, pelo que eu ouço aqui em Washington, a Câmara se dá muito bem com ele. Tem essa questão do vínculo pessoal. Dito isso, tem gente que está correndo por fora, né? O governador de Illinois está correndo por fora. O governador do Nebraska também está correndo por fora. Outro branco, moderado. Mas, assim, o perfil está claro, né, gente? O perfil vai ser um branco da ala moderada do partido, né? Claramente. Então, mas, assim, pelo que eu ouço hoje, a maior chance é o Josh Shapiro. O downside do Josh Shapiro, o que eu ouço, assim, o negativo, assim, que eles falam, comentam aqui, é que ele acabou de virar governador. Tem muito pouco para mostrar. Então, assim, o eleitor da Pensilvânia vai olhar e falar pô, o cara acabou de entrar, agora está pedindo meu voto para sair. Então, pode ter um efeito João Dória, sabe? Que abandonou a prefeitura para ser governador, enfim. Esse é um ponto que eles estão... Eles, inclusive, estão testando isso em pesquisa. Por isso que eu estou te falando que eles estão fazendo negócio bastante... E o outro ponto que ninguém sabe dimensionar, ninguém fala abertamente, mas é um tema que também é que ele é judeu, né? E eles acham que duas minorias, assim, no ticket seria exigir muito do eleitorado americano. Claro que ninguém fala isso publicamente aqui, todo mundo fala em off. Mas é um tema, né? Porque a gente... E é interessante porque... Os Estados Unidos nunca teve um presidente judeu, né? Aliás, o primeiro país da América do Norte a ter um presidente judeu é o México, com a Claudia Shebaugh. Mas esse também é um ponto que está todo mundo bem atento a isso, a esse tema, ao contrário do Markelly, que é um cristão, enfim. É uma pegada bem mais próxima do eleitorado médio americano, né? Então, mas o que a gente sabe é que vai ser um homem branco, moderado. Isso daí está fácil, assim, né? A governadora do Michigan está longe de ser... Já deixou de ser parte aí das possibilidades. E vale lembrar aqui que a gente presenciou nos jornais americanos um anúncio muito curioso, focando totalmente no Josh Shapiro antes de o Biden sair da disputa. O que nos pareceu ali, assim, era uma página inteira de jornal do Milwaukee Sentinel, depois foi no Washington Post, em diversos outros jornais. Chapiro não fez nada, claro que de forma muito mais negativa do que isso. Mas era justamente, já batendo nessa tecla, quer dizer, a minha leitura diz que tem algum operador político que já sacou que ele estaria talvez um pouco mais à frente. E já estava fazendo uma profilaxia ali, um pouco de sustentar o início de narrativa, né? Então, só trazer esse debatidor do que a gente viu lá, porque isso acaba corroborando um pouco o que você ouve também aí em Washington. Eu, particularmente, acho que se a estrutura democrata... Se o Josh Shapiro colocar a máquina democrata na Pensilvânia para trazer a Pensilvânia para cá, é uma contribuição gigantesca. E ganhar a Pensilvânia é crítico, né? E lembrando que a apuração da Pensilvânia, se preparem o coração de vocês, não deve acabar antes da sexta-feira, ele sai na terça-feira. Também tem essa variante sobre Pensilvânia. Então, assim, se ele entregar a Pensilvânia, gente, eu acho que, pô... Por outro lado, é importante dizer que em 2020, eu era, ouvindo os democratas na época, eu era favorável que a vice... O Biden anunciou num debate em 2020 que a vice ia ser mulher, num debate com o Bernie Sanders. E aí, obviamente, começou a especular qual seria a mulher. E eu, na época, eu era favorável, do ponto de vista eleitoral, dele chamar a Amy Kogluchar, que era uma senadora pelo Minnesota, que tinha a cara do Meio Oeste. Ela é a cara do Meio Oeste, a história dela é o Meio Oeste. Mas ele acabou escolhendo a Kamala, porque foi uma forma de... Era uma representante da ala mais à esquerda do partido que ele conseguia conviver. Essa, na verdade, foi a... Então, é... Mas agora não. Agora a Kamala, ela precisa... Então, em 2020, tinha uma dúvida sobre se o perfil devia ser complementar ou não. Agora não. Agora existe um consenso de que tem que ser um perfil altamente complementar ao dela. Sim. E falando sobre isso, né? E caminhando para o final aqui do nosso programa, acho que vale falar um pouco sobre o Jade Vance, né? Assim, nos últimos dias... Então, tem sido muito criticado, né? Por falas do Vance. O Maurício está falando dessa pesquisa, né? Por falas antigas. A gente vê muito aqui na imprensa, na TV americana, especialmente, resgates, né? De falas do Vance. Ele fez uma crítica a mulheres que tinham gatos, né? E não tinham filhos. Isso voltou. E aí ele deu uma resposta ali, uma coisa do tipo... Ah, desculpa quem se ofendeu, mas é o que eu penso mesmo, né? E, Maurício, você acha que o Vance pode, né? Ou seja, atrapalhar um pouco o papel do Trump também? Bom, eu acho que atrapalhar não vai. Eu não vejo alguém deixando de votar no Trump por causa do Jade Vance. É importante dizer isso. Agora ele não vai cumprir nenhum papel de ganhar voto, né? Aquilo que a gente tem falado, assim... Ele não vai expandir, assim... Eu acho que o Jade Vance é uma das piores escolhas desde a Sarah Palin, que eu testemunhei aqui como vice. Porque o que eu falei para vocês... Independente das falas dele, cada fala que aparece é uma pior que a outra, né? Assim, parece que não foi feito um mínimo de Google nas falas dele. Mas, independente disso, o Jade Vance foi uma escolha pessoal do Trump. Ele deve ter falado para o Trump que ele vai fazer o que o Trump quer, quando o Trump quer, do jeito que o Trump quer. Porque ele repete as mesmas ideias do Trump. Ele tem o mesmo mapa eleitoral do Trump. Num Estado que nem está em disputa, é altamente republicano, o raio, né? Tipo, se colocasse o Rafael de vice, o Trump ia ganhar o raio, entendeu? Então, assim, é uma escolha que... Como eu falei, eu não acho que algum eleitor do Trump vai falar assim, eu ia votar no Trump, mas como ele colocou o Jade Vance de vice, eu não vou votar mais. Eu não acredito nisso, tá? O que eu acredito é que ele não vai conseguir eleitores novos no Jade Vance, né? Ele não vai expandir o eleitorado dele. E o Trump, na última semana, do lado republicano, as pessoas que eu conversei do lado republicano, aumentou muito o tom de crítica em relação à escolha. Porque foi uma escolha que fugiu da lógica eleitoral americana. que a escolha do Mike Pence foi uma escolha excelente, na minha opinião, porque o Mike Pence vinha na ala conservadora do Partido Republicano. Na época, o Trump era enxergado pelos eleitores cristãos como alguém que não praticava nada de religião, e eu acho que ele continua não praticando, mas, enfim, na época ele tinha essa percepção. Então, o Mike Pence trazia esse respaldo conservador para o Trump e foi uma escolha, na minha opinião, excelente. Agora, o James Pence não traz nada, gente. Não traz um voto. E os números dele são muito ruins. Enfim, eu acho que o Trump foi um excesso de confiança naquela altura da campanha republicana. Porque, por exemplo, se ele escolhe o Tim Scott, o senador negro da Carolina do Sul, porra, seria muito melhor. Mesmo o Marco Rubio, um latino, também seria... Ele conseguiu minimizar a oportunidade de trazer mais votos. Aliás, o problema da campanha do Trump, que é os caras que se quebram a cabeça lá, é porque o Trump e a campanha dele têm dificuldade em expandir o eleitoral. Eles continuam mobilizando a mesma base que votou nele em 2020, o que, obviamente, é um baita mérito. Porque passou quatro anos, o cara tomou 91 processos na cabeça e continua com a mesma base. Isso é um mérito enorme, sim. Mas o problema deles é que eles dependem do outro lado errar. Do que eu quero dizer que o outro lado errar? Ele não mobilizar quem não gosta do Trump. E isso é um problema. E o J.D.V.S. não acrescenta nada para resolver esse problema. Talvez entrando aqui um pouco, você falou desse descompasso um pouco entre o que a campanha do Trump está tentando promover e o que ele vem promovendo. A gente escreveu um relato, depois, Rafael, quero que você conte um pouco para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, como foi. Mas a gente escreveu um relato ali falando sobre a ida do Trump a Chicago, para aquela entrevista para jornalistas negros. Que acabou gerando um backlash, acabou gerando um grande... Acabou explodindo na cara dele. Foi um tiro pela culatra. Que ele acabou sofrendo tanto de republicanos como democratas. Ele questionou se a Kamala era negra, era indiana. E assuntos muito sensíveis para a política e para a opinião pública americana. E claramente não parece ser esse o script que a campanha dele quer colocar. Então, assim, vamos tentar avaliar o Trump aqui. Como é que você está vendo o Trump diante de uma Kamala nova, muito nesse boost, nesse momento muito novo. E, por fim, vamos pensar se essa polarização e os ataques pessoais fazem os candidatos Kamala e Trump atraírem novos votos? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a campanha do Trump está correta quando ela bate na avaliação da gestão. Porque a percepção das pessoas é uma percepção que a gestão do Biden e da Kamala foi mal na inflação, foi mal na imigração, como o Rafael citou, e foi mal na saída do Afeganistão. Então, assim, gente, isso é uma coisa básica de campanha eleitoral. Então, se você identifica um discurso que é aderente com a maioria das pessoas, você, obviamente, você casa com esse discurso, você martela esse discurso. Então, assim, quando a campanha do Trump desvia disso, eles estão desviando do óbvio, né? E aí, o que você falou, o que você está me chamando a atenção é que eles continuam com os edges batendo, principalmente na questão da imigração. Eu todo dia, eu ligo a TV de manhã, eu vejo uma propaganda atacando a Kamala que ela foi mal na imigração, o que está correto, porque realmente as pessoas têm essa percepção mesmo. A gente até fez um podcast inteiro sobre isso aqui, né? Os números realmente falam por si, né? E aí, só que aí, as aparições públicas do Trump têm sido, na minha opinião, do ponto de vista de ganhar novos eleitores desastrosos, e ele está justamente caindo numa discussão que mobiliza o eleitorado anti-Trump. Esse que é o problema disso. Quando ele faz isso, não só ele não ganha voto, como ele mobiliza, ele lembra quem estava na dúvida, se ia sair para votar, por que não gosta dele? E, por exemplo, o eleitorado afro-americano, a entrevista dele, eu não sei, assim, eu juro que eu não entendi o que ele foi fazer ali, porque é fora de uma zona de conforto dele, tremenda, né? E uma das coisas que eu aprendi sobre o Trump é que ele não gosta de sair da zona de conforto, né? Então, para o primeiro, foi uma surpresa que ele foi ali, porque ali é... E o segundo, que as respostas, justamente, elas dão o trigger de por que... porque eu não gosto do Trump, qual é o meu sentimento anti-Trump? Eu acho que ele foi mal naquela coisa quando ele falou que a Kamala, não sabia se a Kamala era negro ou não, assim, isso é... Para quem entende um pouquinho de identidade de raça e gênero, sabe que, sei lá, é uma afronta, né? E ele foi mal quando ele falou que os imigrantes estavam roubando black jobs. Foi até interessante, a própria Simone Biles fez um Twitter falando assim, I love my black job. Assim, tipo, ele... O que é um black job, né? Assim, a repórter até perguntou o que é um black job. Aí ele meio que escorregou e ele foi muito mal na resposta. Perguntaram para ele, o J.D. Vance está pronto no day one, no dia um? Ele está pronto? Sim ou não, né? Cara, ele deu uma resposta, assim, ele não conseguiu falar nem sim, nem não, gente. Assim, foi um... Assim, gerou uma insegurança que não está aquele evento ali, fora que os tweets dele estão sendo, obviamente, muito agressivos, né? E aí ele cai num campo, gente, que é justamente o campo que ativa a rejeição, né? E sendo que o que eles têm que fazer é a campanha do Trump é muito fácil, é bater no governo. O governo é ruim, você quer continuar com esse governo? É um argumento poderoso esse, assim. Você tem que continuar com esse argumento. Assim que se ganha uma eleição de oposição, só que ele... Quando ele vai para o ataque pessoal, ele lembra as pessoas por que as pessoas não gostam dele, né? E esse é um grande problema de fazer isso. É, sim. Eu acompanhei até essa entrevista aqui em Chicago também, né? E o Trump já começou atacando todo mundo, né? Ou seja, atacando as entrevistadoras e dando declarações realmente que pegaram mal ali, né? Teve algumas várias, alguns... Desconforto até por... Ele veio para cá, para Chicago, né? Com essa ideia de conquistar o eleitorado negro e parece que fez tudo o que não poderia fazer para falar com esse público, né? E o que a gente publicou na exame até foi um pouco do clima na rua, né? Em frente ali do Hotel Hilton. Hilton, esse mesmo hotel que teve a Convenção de 68, né? Que deu confusão, curiosamente. E tinha ali pessoas batendo boca, né? Ou seja, tinha uma maioria de democratas, né? Afinal, Chicago é um reduto democrata. E alguns trumpistas ali. E uma briga que parecia coisa de escola, né? Assim, ah, o Trump é bobo. Tipo, ah, não é. Sai daqui, vai embora. Gente gritando, né? Weirdo, weirdo. Assim, eu falei, gente... E faltam três meses para a eleição, né? Ou seja, já tem gente brigando por causa do Trump na rua. Mas, assim, uma coisa muito mais pessoal, né? Ou seja, eu gosto do Trump, eu não gosto, do que, de fato, debatendo propostas. E acho que até um ponto da entrevista também do Trump é que ele quase não falou de propostas, né? Assim, a ideia dele é basicamente quanto à inflação tirando mais petróleo, né? Ele disse que baixar o custo de energia, os preços de tudo vão baixar, o que a gente já viu diferente de consumir, não é tão simples assim. E fechar a fronteira, né? Assim, acho que também mostra ali um pouco como falta, talvez, ele vender mais as propostas dele num evento como esse. Mas tinha um recado de um pessoal que protestava lá, né? Tinha um recado do pessoal ali. Ah, sim, tinha um cartaz que eu achei curioso também, né? Que tinha um grupo de pessoas pro Palestina protestando ali e tinha um cartaz que na frente dizia Trump, você não é bem-vindo aqui. E virando o Câmara, você também não. Ou seja, tinha um pessoal ali que estava querendo protestar contra todo mundo, achando que nenhum dos lados, né? resolveria os problemas da cidade, do país e dos palestinos que eles defendiam. Nós temos que até os independentes, ali tem gente também disposta a ir pra rua pra protestar contra todos. Enfim, mas caminhando aqui pro final do programa, queria abrir espaço pra Luciano e pro Maurício falar das suas considerações finais e destacar aqui que eles vão prestar atenção nos próximos dias aqui da campanha. Eu queria só chamar a atenção pra esse ponto final aí que você falou do cartaz duplo, nem Trump, nem Kamala, porque no final das contas o desafio dos candidatos é esse, é conquistar eleitores independentes. Numa eleição polarizada como essa americana, eu acho que é natural, eles estão se testando, eles estão entendendo quem eles são, eu acho que o Trump ainda não conseguiu dimensionar como ele vai atacar a Kamala Harris, ele estava muito fechadinho, muito bem a narrativa contra o Biden, estava funcionando, estava viralizando, contra a Kamala ele ainda não entendeu, né, e no final das contas essa briga, essa disputa entre eles, pessoal, não vai atrair novos eleitores que são esses caras que vão pra rua com o cartaz nem Kamala, nem Trump. Então, eu queria chamar a atenção, achei essa figura de, essa imagem que o Rafael trouxe no touch dele, eu recomendo a leitura da matéria a todo mundo, eu acho que ela é ilustrativa do que importa aqui, Maurício. Não, totalmente, ganha eleição quem ganha os eleitores independentes, aliás, essa é a grande dificuldade do Trump, né, e tem duas narrativas que o lado que encaixar melhor vai ganhar, óbvio, né, se a disputa for, esse governo merece continuar ou não, é uma disputa muito desfavorável pra Kamala, porque é um governo mal avaliado, governos mal avaliados não costumam ser reeleitos, a gente teve aqui o caso do Bolsonaro, que mesmo melhorando a avaliação dele durante a campanha, perdeu a eleição, e, aliás, a gente tá vendo no mundo raríssimos governos que estão conseguindo se reeleger, né, só aqueles governos que realmente, assim, de alguma maneira, governos com viés mais autocrático, ou bem, tem um percentual maior de reeleição, mas países democráticos a reeleição tá cada vez mais difícil, né, então, se for discussão na campanha, que eu acho que a campanha do Trump entende isso, viu, rapaz, a campanha dele entende, agora não sei se ele entende, essa é a grande, entre que a campanha que é o que o Trump executa, tem uma, enfim, e do lado da cama, a campanha tem que ser se você quer o Trump de volta ou não, assim, e mostrar quem é o Trump, com todos os problemas, todos os ruídos que ele gera, da persona dele gera no eleitorado, porque o eleitorado americano não gosta dos ruídos e da confusão que o Trump faz cada vez que ele manda um Twitter ou cada vez que ele vai falar no púlpito lá, então, por isso que essa entrevista pra mim foi surpresa, porque era uma entrevista que ia tirar ele da zona de conforto e ia mostrar justamente os atributos que são negativos pra ele, né, claro, quando o Trump fala em Black Job, e aliás, assim, foi muito interessante que ele falou, ah, eu tô aqui, mas vocês não conseguiram nem organizar os aparelhos, nem organizar os equipamentos, tipo, assim, vocês não conseguem nem fazer o trabalho de vocês, assim, totalmente, uma coisa que, obviamente, não aproxima com os eleitores, né, então, assim, me surpreendeu que ele foi lá e, assim, é péssimo pra eles. A gente já começou com isso, assim, ah, o microfone não funciona, tá atrasado, né, já começou dando esse porro ali em todo mundo, em público, uma postura muito pouco aberta, né, acho que aquele Trump, talvez paz e amor que surgiu depois do ataque, que durou 48 horas, talvez, realmente, se foi de vez, como o Maurício mesmo disse aqui, né, acho que esperamos há anos que o Trump modele o discurso e essa moderação lá nunca vem. Mas é isso, ficamos por aqui, agradecemos muito, né, o Maurício e a Luciana pela participação, também a sua audiência, espectador e ouvinte, e fico convite para seguir as notícias da eleição americana pelo site da Exame, exame.com, e também o nosso canal no WhatsApp, que tá o link aqui na descrição do vídeo. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.